A família achava que eu ia ficar louco, porque eu ficava lendo o tempo inteiro. Eu fui levado para a antropologia. Ao mesmo tempo que a gente quer as regras, a gente rejeita as regras. Na tese de esquerda, que era uma burrice completa, era quanto pior, melhor. Porque quanto pior, aí a gente depois toma o poder. Amém.